Eu não tinha uma vida no sentido de eu trabalhava, eu estudava, eu namorava, eu saia, eu viajava a Netflix, estava em dia, eu li todos os livros que eu queria. Não tem como. Não tem como. Então, assim, quando a gente fala prioridade, todo mundo adora falar, né? Prioridade. Mas é realmente você saber dizer não para coisas momentâneas em prol de algo que você realmente quer. E como a gente falou aqui, quando a gente fala de constância, é você acordar, passar o dia e dormir todo dia querendo a mesma coisa. Então, assim, eu abri mão do máximo de coisas que eu podia. Então, você sabe, podia abrir mão do trabalho? Não. Podia abrir mão do trabalho. Podia abrir mão, por exemplo, de sair de namorados, viajar, viajar à noite? Podia. Então, assim, abrir mão de tudo isso. Eu lembro que numa época eu estava fazendo cursinho, a maioria das minhas amigas namoravam. Ah, eu estou dizendo que tem que parar de namorar? Não, não estou falando isso. Tem um monte de gente que namora, tem um monte de gente que é casada, tem um monte de gente que tem vindo. Senão, a gente teria, ah, somente são aprovados em concursos públicos pessoas solteiras. Não. É verdade? Não. Não. Mas o que acontece? Para mim, como funcionava, eu gosto de concentrar a minha energia. Principalmente em algo que era o que eu queria muito. Tem coisas que a gente quer, mas não precisa ser hoje. Se vier daqui a seis meses está ótimo, se não vier está ótimo também. Mas tem coisa que é o que vai fazer a diferença na vida da gente. É a prioridade, não é? E eu acredito que concurso público seja o melhor investimento, porque é o que a gente faz para a gente. E vai ficar para a gente. Outro dia, uma menina falou assim para mim, ah, Paulo, meu namorado pediu para eu escolher entre ele e o concurso para a polícia. E eu escolhi o concurso para a polícia. Eu falei, não, você não escolheu o concurso para a polícia, você se escolheu. Sim. Por um acaso, hoje é um concurso para a polícia, mas você escolheu o que realmente importa para você. Exato. Então... E aí E aí E aí E aí Obrigado.